Muito bem, nós estamos aqui em Pentecostes, na inauguração do Grupo G9, o Capitão Wagner Souza. Capitão Wagner, que é, já foi vereador de Fortaleza, um grande combatente e defensor da Polícia Militar das Polícias. Capitão, agora como candidato, caso o senhor se eleja, que tudo indica que o senhor poderá ser o mais votado do Estado do Ceará. Quais são as suas metas como deputado? Eu queria dizer para toda a população que a gente, em nenhum momento, se considera já eleita, apesar desse discurso. Muitas pessoas têm falado que o Capitão Wagner é o deputado mais votado. A gente acredita que a partir do trabalho é que a gente pode alcançar essa votação expressiva, mas a gente está trabalhando não só pela questão da segurança pública. A gente entregou ao futuro governador Nunes Aliveira um plano de segurança com 38 propostas. Esse plano é um plano aberto que ainda deve assimilar várias outras propostas na área da segurança pública. A gente teve exemplos de Pernambuco, de São Paulo, de Rio de Janeiro, município de Diadema, que é a cidade mais violenta do país. A gente esteve lá visitando e viu de que maneira eles conseguiram reduzir 90% a criminalidade. A gente está tentando implementar esse plano de segurança a partir do próximo ano. A gente acredita que se qualquer governador que assuma tem um pouquinho de bom senso, ele vai querer implementar esse plano, que é um plano que trabalha preventivamente, também, repressivamente, a questão da violência e, se Deus quiser, a gente vai conseguir dar uma resposta para a sociedade e, logicamente, dentro desse plano de segurança nós temos medidas na área de educação, na área social, na área de oportunidade de emprego e profissionalização também para os jovens e, com certeza, se ele for implementado, só quem vai ganhar é o povo cearense. Capitão Wagner, eu, esse repórter, tenho 52 anos de idade e nunca tinha ouvido falar em greve de polícia. O que faltou por parte do governo para que acontecesse aquela movimentação? Olha, faltou a abertura de um canal de alvo, né? Foram seis anos e meio tentando conversar com o governador ou com o representante do governo em nenhum momento para aberto esse canal de alvo. A categoria tentou a todo custo conversar, mostrar suas deficiências para que fossem resolvidas sem que a população tivesse que sofrer com paralisação e, infelizmente, em nenhum momento a gente foi ouvido. Foi necessário, apesar de nós não queremos em nenhum momento fazer a população sofrer, mas a gente espera que o próximo governador tenha essa sensibilidade, que sempre que haja necessidade de alvoar, que ele abra esse canal de alvo para que a gente tenha realmente evitado que isso aconteça novamente. Em nenhum momento a gente vai contribuir para que isso ocorra. A gente espera resolver essas faltas da segurança democraticamente, através do diálogo, não só com o governador, com o secretário de segurança, com todas as pessoas que fazem parte da segurança do Estado. Então, 23 mil assassinatos de acordo com o mapa da violência. É uma epidemia, é um número de guerra. Na sua opinião, isso aí, muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas? Com certeza. A imprensa mundial, ela deu uma grande repercussão para aquele avião que foi derrubado lá na Ucrânia. Mas eu queria dizer para a população que em Fortaleza, todo mês, cai um avião e é com o número de pessoas que são assassinadas, nem policiais, repete-se. Então, a população precisa se unir às instituições que fazem segurança pública. A própria imprensa tem um papel primordial para auxiliar essas instituições que fazem segurança pública. É importante mostrar os bons exemplos também de atitudes praticadas por policiais militares, policiais civis, bombeiros e demais profissionais de segurança pública, guarda municipal, agente penitenciário. Se houver uma ampla divulgação desse trabalho, com certeza a população vai estar do nosso lado. A gente espera realmente dar resposta e acabar com essa epidemia que tem assustado todo cidadão cearense. Nunca imaginei na minha vida que a gente tivesse no Ceará uma situação pior do que a situação no Rio de Janeiro, pior do que a situação no São Paulo, que eram considerados estados extremamente violentos, e estão em situação mais confortável que a nossa. Conversando agora também com o Sabino, o Sabino, o Cabo Sabino, um grande ativista sindical, no caso, a gente acompanhou também a sua luta, e agora o senhor está entrando na política partidária, como candidato a deputado federal. Mas o que o senhor acha? O senhor defende a questão da desmilitarização? É uma pauta? Como é que o senhor vê essa situação? Nós defendemos, sim, que a desmilitarização das polícias militares do Brasil pode contribuir muito, mas muito, para a redução da criminalidade em todo o país. Nós temos uma polícia que foi treinada para o mundo militar. E o militar combate o inimigo. Dentro da sociedade, quem é o inimigo? O próprio povo, a própria sociedade. A formação tem que ser modificada, tem que ser dada ao profissional de segurança pública, também os seus direitos, que hoje é atolido e atirado desses homens. Um cidadão que não tem o direito de filiação partidária, que não tem direito de habeas corpus, que não tem direito de sindicalizar, não tem direito à greve, que não tem direito a uma carga horária definida em lei, ele está morto em seus direitos, está morto como cidadão. A desmilitarização trará outros profissionais de segurança pública, polícia e corpo de bombeiro, os seus direitos como cidadão, bem como poderemos modificar o sistema de polícia que nós temos hoje, que não corresponde à realidade da sociedade. A desmilitarização e a unificação das polícias é o grande caminho para nós mudar esse sistema que está falido. Sabe o número de policiais, militares e civis? Porque nós, aqui, por exemplo, em Pedrecoge, nós não temos o delegado, a delegacia. A delegacia ser delegada é um negócio que apelha. Acontece um problema que vai para o estado de polícia. Por que essa deficiência, essa menina? Olha, nós temos hoje cerca de 16.500 policiais militares. A população imagina o seguinte, 16.500 nós temos na tira. Imagine aí que 10% disso está de férias. Pelo menos deve estar. Então, o senhor já cai aí para 15.000. Na realidade, 14.900. Pode ser que mais 10% está trabalhando internamente nas unidades. Já cai para 13.000 e alguma coisa. E aí você tem 100 com o prefeito de Fortaleza. Você tem mais... 100 policiais com o prefeito. 100 policiais fazendo segurança do prefeito. Aí você tem mais outros 200 ou 300 no Tribunal de Justiça. Mais outros 200 na Assembleia Legislativa. Mais uns 300 na Casa Militar. E aí fica com o povo quanto? 11.000, 12.000 e esses homens tem que ter folga. Se nós tivéssemos 12.000 policiais dividindo em 4, nós teríamos custar 3.000 homens por dia. Teríamos 3.000 homens de serviço por dia. A polícia civil no ano de 85, não me falha a memória, ela tinha 4.500 profissionais. 85, olha só, nós estamos aí quase 30 anos depois, né? E o que que ocorre? Nós temos 2.400 policiais civis. Houve uma decrescência e isso atribuiu o quê? Essa queda do número de policiais civis? A falta de políticas públicas. A vontade política de modificar. Ora, eu não posso aumentar o efetivo da polícia militar e não aumentar o da polícia civil. Se eu aumento o efetivo da polícia militar, eu aumento o número de prisões. E quem é que vai receber essas prisões? Quem é que vai fazer os inquéritos? Quem é que vai fazer os processos? A polícia civil, ela hoje, ela está caminhando para o seu fechamento. Fechar a polícia civil é deixar a segurança pública cada vez mais capêmica, deficiente. A segurança pública, ela é um corpo. Ela não é apenas feita por polícia militar, ela é apenas também polícia civil. Então, nós temos agentes penitenciários, que são quem recebe os presos e mantém aí a população carcerária. Então, nós temos que ter um aumento significativo e proporcional das forças que fazem a segurança pública para começarmos a solucionar o problema da segurança pública. Porque também a população carcerária é outra situação que tem que ser tratada e bem vista e a toque de caixa. Entrevistar o Sabino é uma grande honra. Encontrar o Sabino e o Capitão Wagner, aí é muita sorte para um blogueiro num dia só. Então, quero que você deixe as considerações finais, começando aqui pelo Sabino, aqui dentro, para o nosso internato do Bloco Notícias de Pentecostes. Enfim, para o povo pentecostes, fique à vontade, senhor. O povo pentecostes, eu quero dizer para vocês, muito obrigado pela receptividade, pelo carinho que vocês tiveram conosco. Nós temos um compromisso de servir. Quando chegamos na Polícia Militar, fizemos um juramento de proteger a sociedade quando a nossa própria vida, se necessário fosse. Como política, seguramente não morreu. Continuaremos com ele e fazemos o melhor, para que cada cidadão, cada familiar, cada pessoa possa se sentir melhor. Se existe uma nova política, nós representamos essa nova política. Por isso, um forte abraço e um beijo no coração de cada pentecostes. Muito obrigado. Capitão Wagner, eu também me sinto um Capitão Wagner aqui, lutando para... Muitas vezes falando, comecei gritando no deserto, mas a gente já está sendo ouvido. Às vezes o nome, como Capitão Wagner, a nível de Estado, nome como Zé D'Alegre, a nível de região do Vaz do Coruço, às vezes é um gargalo que os poderosos teimam em querer travar, principalmente nos calados. Mas eu quero dizer para o senhor que é uma honra muito grande receber o senhor no nosso blog. Eu sei que a entrevista pode até estar parecendo comprida, mas está interessante. E o senhor fica bastante à vontade. Quer dizer, desde já, a minha admiração pelo seu trabalho, o trabalho que eu tenho desenvolvido, e lhe desejo muita sorte na sua caminhada. É uma satisfação muito grande para a gente também fazer essa entrevista com o blog, né? Está sendo tão bem recebido aqui em Pentecostes. A gente acha que pessoas como você são extremamente essenciais para a democracia, para a informação, para que o povo tome conhecimento das informações de maneira isenta, de maneira realmente, para que a população possa tomar conhecimento de todas as informações e possa se esclarecer e formar sua opinião a partir de todos os anos. E a gente fica muito feliz, né? Como o Sabino já falou, não é a primeira vez que a gente vem aqui a Pentecostes. Sempre que a gente vem aqui é muito bem recebido. Eu já estive aqui em outras festas, na ABB, em outros momentos, né? Em momentos festivos e também em momentos de trabalho. A gente fica muito feliz com a maneira com que o povo recebe a Polícia Militar. A maneira que o povo está abraçando é o trabalho do Major Ricardo Moura. A gente espera que o Major realmente continue esse trabalho e que ofereçam ao Major mais condições para ele trabalhar, mais profissionais, mais meios, viaturas, equipamentos, armamento, para que realmente a gente tenha a Pentecostes cada vez mais tranquila, né? A gente fica feliz sabendo que o Major, com a sua equipe, conseguiu reduzir demais o número de homicídios. A gente torce, né? E vai fazer de tudo para que o Major continue nessa decrescência da criminalidade, continue diminuindo, não só o número de homicídios, mas continue prendendo os traficantes, continue mostrando para a população de Pentecostes que existem policiais sérios, policiais comprometidos, realmente defender a sociedade. Como o Sabino falou, o sangue de polícia não sai da nossa veia, realmente. Mesmo como política, a gente quer defender a sociedade mesmo, com o risco da nossa própria vida. A gente não vai medir esforço realmente para que não só o Pentecostes, mas todo o Estado de Ceará seja cada vez mais seguro. Muito obrigado e até breve.